Muito bom dia! Começando mais um vídeo aqui do canal. Hoje vai ser um pouco diferente. Vou mostrar minha rotina para vocês, mas eu vou mostrar a rotina de 24 horas comigo, exatamente passo a passo do que eu faço. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então agora acordei às 6h20 da manhã. Geralmente é o horário que eu acordo rodando agora nesse rodízio de medicina da família e comunidade. Tô com a cara inchada aqui com a voz rouca ainda, porque queria estar dormindo ainda, né? Então a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é tomar banho, escovar meus dentes, lavar meu rosto no banho. Então farei isso agora e vamos lá acompanhar o que eu faço durante a rotina do dia. Acabei de sair do banho. Olha os passarinhos. Dá para ouvir? E aí agora, enquanto eu saio do banho, já venho direto colocar uma água para ferver. Porque daí enquanto eu troco de roupa, passo protetor solar e me maquio, a água fica aqui esquentando para fazer café. Prontinho, agora são 6h40. Eu tô pronta, já passei protetor solar, já passei um pouquinho de maquiagem. Faço uma makezinha bem básica para o dia a dia, só para dar um up no visual mesmo. Escolhi esse pijama cirúrgico hoje, minha crocs de sempre. Agora a água deve estar fervendo, vou fazer o meu café e comer. Eu vou arrumar minha cama. Varia muito. Às vezes eu arrumo de manhã, antes de ir para o estágio. Às vezes eu deixo para arrumar quando eu volto do estágio à tarde. Depende muito do tempo que eu tenho, se eu tô atrasada, se eu não tô. Se eu adiei o despertador ou não. Então, hoje, como eu tô com tempo, vou arrumar minha cama agora. Para fazer meus ovos mexidos, eu coloco um pouquinho de manteiga, dois ovos e sal. Aí eu mexo em fogo baixo, para eles não cozinharem muito rápido, para ficar seco. E é isso. Às vezes eu jogo um pouco de requeijão sem lactose por cima, às vezes eu coloco uma fatia de queijo aqui e às vezes eu como puro, que é o que eu vou comer hoje, só os ovos mesmo. Café pronto, meus ovos mexidos também. Geralmente eu sento aqui no sofá, cruzo as pernas e coloco uma almofada no meio, que é a minha mesinha. Às vezes eu ligo a TV e assisto um jornal, porque o único canal que pega nessa TV aqui da sala é a Globo. Então, às vezes eu assisto o jornal, que é o que está passando nesse horário, ou eu fico mexendo aqui no celular mesmo. Vendo o Instagram, assisto algum vídeo no YouTube, alguma série e aproveito o tempo que eu tô tomando café. Enquanto eu como aqui, vou conversar com vocês. Café tá quente. Geralmente, depois que eu tomo meu café, eu arrumo minha marmita. Mas hoje, em especial, vai ter almoço lá na UBS. O que acontece? O doutor comunicou lá pra gente que uma vez na semana ocorre tipo um almoço de todos os funcionários lá do postinho. Então, todo mundo contribui com uma quantia e aí alguma funcionária faz almoço lá na Copa e aí todo mundo almoça lá junto. Então, eles convidaram a gente pra participar desse almoço semanal. Vai ser hoje, né? Quarta-feira. E aí a gente ajudou com uma quantia e vamos almoçar lá. Então, o cardápio de hoje é o quê? Vaca atolada. Por isso que eu não vou levar marmita. Agora são sete e cinco. Eu vou colocar minha lente, escovar meus dentes, né? E vou no banheiro porque também faço eliminações fisiológicas, mas assim, né? Tudo tem limites. Então, não vou registrar esse momento. Pronto. E depois eu vou descer porque hoje a gente vai com a Ana Laísa no carro dela. Então, vamos lá colocar a lente porque eu até enxergo um pouco sem lente, sabe? Mas eu não consigo enxergar detalhes escritos, por exemplo. Então, pra mim é muito importante, né? Quando eu vou atender. Mas assim, no meu dia a dia, às vezes eu fico sem lente porque eu consigo enxergar as pessoas e tudo. Só não consigo ver detalhes mesmo, assim. É ler de longe, às vezes de perto também. Então, meu astigmatismo é assim, um caos. Vamos lá. Escovar os dentes. Tava aqui escovando os dentes e pensando que eu escovo os dentes. Quando eu acordo, né? Assim que eu tô tomando banho, eu já deixo uma escova de dente dentro do box. E escovo os dentes antes de tomar café. E agora, quando eu tô saindo de casa, eu escovo os dentes de novo. Se eles escovam duas vezes também? Ou só antes ou só depois? Deixe aqui nos comentários pra eu saber se eu tô sozinha nessa. Porque me dei conta disso agora que eu escovo quando eu acordo e depois que eu tomo café. Agora são 7h16. Eu estou descendo pro estacionamento, né? Na verdade, eu já tinha descido com Naya, só que eu tinha esquecido minha água. Então, subi pra buscar. E geralmente umas 7h15, 7h14 mais ou menos. A gente desce lá pro estacionamento. Porque a gente combina com a Naya, 7h20. Então, mesmo no dia que a gente vai dirigindo ou que ela vai dirigindo, a gente sai daqui do prédio 7h20. Porque a unidade básica de saúde que a gente tá rodando fica a 25km daqui de casa. Então, a gente gasta uns 45 minutos pra chegar lá. E o atendimento começa às 8h. Bom dia! Eu tenho uma novidade. Uma novidade a ser contada por Ana Laísa. Por quê? Qual a novidade a minha vida? Você vai enfrentar? Um surto coletivo. Não, é surto coletivo. É, eu achei que até então era surto coletivo. Mas, aparentemente, vai acontecer mesmo. Tudo Deus te programou. Entendeu? Deus arrumou. Feriado quinta e sexta. Amanhã é feriado Tiradentes. O que que vai ter nesse feriado Tiradentes? Intermédio. Intermédio. Aí, assim, a Atlético tá precisando de atletas. E nós somos o quê? Atletas. Atletas aposentadas. Vale dizer. Daí, o que que acontece? Tão indo, né? Tchum, 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 tchum. Assim, estamos treinando? Não estamos treinando. A pessoa tá na fisioterapia com o joelho estragado. A pessoa tá toda bichada, manca, capenga? Está. Eu assim, um físico tá em dia? Não tá. Não tô aguentando correr mais que três minutos? Não estou. A dieta de bacon, tal e tal. Assim, ou choraremos de alegria ou choraremos de felicidade. Mas a vergonha aqui Tá garantida Não tem vergonha Gente, relembrar os velhos tempos Eu vou vlogar Vocês vão acompanhar, relembrar os velhos tempos O que o nosso trio Ia pro Jogos Trio de Ouro Ganhar por uma cor Não sei se essa parte vai acontecer Mas que a gente vai estar lá É verdade, a gente não tá zoando A gente tá indo pro Intermed Esse final de semana Jogar, competir pela Atlântica Primeira edição do Intermed de Goiás vai ser em Meneiros Nossa casa e a nossa Atlântica Que tá organizando Olha, e orgulho, a gente vai fazer parte de história Tô tensa Tô tensa Vou fazer a Nayara dar o depoimento dela Que ela também tá indo jogar E assim, ninguém foi forçado Não, a Ana Laísa não pegou no psicológico de ninguém Pra estar indo pra esse jogo, imagina Ninguém foi forçado, tudo espontaneamente Livre e espontânea pressão Livre, Deus deu Vai dar tudo certo Eu ia fazer um ao vivo, tava precisando fazer um ao vivo Se a gente for pra final Tô confiante Se a gente for pra final Se você não jogar Você vai ficar na arquibancada Fazendo Achei que tava aqui na vez Se você não jogar Você podia gravar lá na arquibancada Eu acho que tô gravando Do banco, né? Do banco E aí você faz uma na nação Tipo o Galvão Bueno É, o Sol vai gravar e aí quando você puder você grava Vai dar certo Oi gente, atualização aqui do meu dia É a manhã de atendimentos aqui na UBS, né? Foi uma correria hoje Eu atendi 5 pacientes agora de manhã Cada uma atendeu 5 praticamente Foi assim, um vucu-vucu Agora são 12h40 A gente vai parar pra almoçar agora E eu vou falar um pouquinho dos atendimentos da manhã Eu atendi uma criança com suspeita de IVAS, né? Infecção de viário superior Teve dois acompanhamentos de dengue Que os pacientes não estavam tendo melhora Estavam tendo pior dos sintomas E vieram aqui na intercorrência Não sei se eu já falei Mas essa semana eu tô atendendo na intercorrência aqui na UBS E as outras meninas estão fazendo fluxo de consultas agendadas E outro paciente pra renovação de receita controlada Teria um paciente com pé diabético também Com piora da ferida Então ele tá com a ferida no pé direito E ele já é um paciente diabético, insulina dependente, hipertenso E a ferida tava piorando Então a gente fez a higienização e etc, né? E o segmento E o que mais? Não estou com tanta fome que eu tô conseguindo nem pensar Vou parar pra almoçar ali agora Que as meninas estão me esperando E vou mostrar pra vocês a vaca tolada Que é o cardápio do dia A salada tá com caravanas O buraco da mandioca Vou botar os atendimentos pós-almoço Bora lá Três e meia da tarde Já atendi três pacientes de dengue agora à tarde Agora eu tô fazendo a notificação do último deles Tem que notificar Só tem isso A secretária do dia tá estressada Hora de ir pra casa Cadê esses peizinhos? Cadê esses peizinhos? Pra registrar na saída e ir embora Só um peitinho Três e meia do dia Agora lá Três pra seis A gente acabou de chegar lá da UBS Meu celular está quase sem bateria Então vou colocar pra carregar Vou tomar banho Que eu tenho que lavar o cabelo Talvez comer alguma coisa E nossas aulas voltaram a ser presenciais Essa semana Então Hoje a gente tem aula Sete horas da noite A gente deve sair de casa Uma seis e meia Então assim É o tempo corrido Pra tomar um banho E comer alguma coisa De repente Então vamos lá Agora são seis e vinte Já estou pronta pra ir pra aula Tô aqui presa nessa parede Porque meu celular tá carregando Desisti de lavar o cabelo Ia demorar demais Eu ia ter que secar com secador Ia me atrasar Mas eu vi que ele tá De boa Então Não lavei Deixo pra amanhã Tirei minha maquiagem também Passei só um hidratante facial Um bepontão nos lábios Pra dar uma respirada na pele E eu já tinha até escovado os dentes Porque eu tinha pensado Em jantar Na hora que eu chegasse da aula A aula começa sete da noite Vai até as nove Eu devo chegar em casa Às nove e meia Mais ou menos Então eu tinha pensado Só em jantar Mas como eu tô com muita fome Eu vou comer uma maçã Agora antes da aula E quando eu voltar Eu como alguma coisa Mais leve Não sei Tô pensando em comer um omelete Alguma coisa Eu não sei se tem salada Aqui em casa Mas enfim Então vou comer Vou deixar meu celular Carregando um pouquinho E vou direto pra aula A gente vai fazer anotações Continuando os problemas Quando a gente faz isso A gente consegue fazer Na avaliação Das próximas consultas Uma pontabilização Se os problemas Continuam mesmo Porque quando é uma coisa Mais direta Que vem Quando você vai ver o ponto A Você já pegou a ideia central E tem que você consegue continuar Tá Você registra as atitudes de prevenção Que é um ponto que você sabe Que eu identifiquei o paciente É da valise E eu orientei o reparaço com A E que quando ele tivesse Você chegou com o estande de chuteiro E eu falei não é possível É que eu encontrei Tá insaçolando mesmo 9h20 Acabamos de chegar da aula Eu coloquei uma fatia de pão integral Pão de forma integral Na sanduicheira Pra esquentar Fazer tipo uma torradinha Descongelei Um frango desfiado Que eu já tinha temperado Pronto Descongelei no microondas Coloquei um pouquinho De requeijão cremoso E vou cortar umas fatias de tomate E essa vai ser minha janta Meu pão já tá aqui Já tá bom Inclusive Tirar da panada E vai ser isso Isso tá quente E essa vai ser minha janta Prontinho Isso vai ser meu jantar improvisado Fatia de pão integral Um patezinho de frango Só o frango E o requeijão cremoso mesmo E tomate Tá ótimo Tô morrendo de fome Dez e meia da noite Eu já estou aqui Na minha cama De pijama Pronta pra dormir Depois que eu jantei Enquanto eu jantava Eu fiquei assistindo Alguns vídeos no YouTube De alguns canais Que eu sigo Depois eu só fiz Meu skincare Escovei os dentes Coloquei meu pijama E agora estou preparada Pra dormir Porque tô cansada Hoje o dia foi bem cansativo Então Eu vou finalizar meu dia Por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vídeo Aqui no canal Um beijo E até a próxima E até a próxima